Olá pessoal, estamos aqui com mais uma edição do programa Profissões. Oi gente, tudo bom? Estamos aqui com mais um programa muito bom para vocês e hoje trouxemos uma profissão muito, muito legal. Isso mesmo, hoje vamos falar sobre decoração. Trouxemos aqui a Regina Ramos, formada em decoração de eventos e vamos apresentar ela para vocês. Oi Regina, tudo bom? Boa noite, tudo bom? Prazer, meu nome é Regina Ramos, decoradora de festa infantil, casamento e esculturas com balões. Que legal, muito obrigada pela presença. Imagina. Então vamos lá começar, né? Regina, o que te levou a escolher a profissão de decoração de eventos? A decoração de eventos é algo que eu sempre levo comigo que seja um dom, na verdade. Isso tem que vir de você. Criatividade, elaboração dos projetos. Você tem que gostar do que você faz. Primeiramente, é essencial, né? Gostar do que você faz. Isso. Como todas as profissões, né? É. E como foi a sua escolha pela carreira? Então, eu sou pedagoga, né? Então eu já trabalhava com crianças há cinco anos e surgiu a oportunidade de estar trabalhando com decoração. E eu encarei, né? Eu falei, vamos e estou até hoje. Faz tempo, bastante tempo? Dois anos e meio que eu estou com a nossa festa de decorações. Ah, bastante. E qual a formação necessária? Precisa de algum curso? Então, temos formações técnicas, né? Nada na universidade ainda. O SENAC que oferece. E tem os cursinhos básicos no particular. Que demoram bastante tempo? Não, os cursos mais ou menos demoram seminários ou um curso mais ou menos de um mês, por aí. Ah, rapidinho. Isso. E você gosta do que você faz? Amo. Simplesmente assim. Simplesmente assim. Você tem que amar. Porque é uma profissão bastante complicada. Você tem que lidar bastante. Puxa. Se doar, né? Não é verdade. E como é o dia a dia de uma decoradora? Corrida. Muito, né? Muito, meninas. É bem corrido o meu dia a dia. Acordo sete horas da manhã. Sempre tá na correria. Horário pra comer ainda. A gente não consegue definir. Horário pra dormir também não. Você tem que atender os clientes. Mas no final tudo dá certo. Quando você termina uma festa, finaliza uma festa. A mãe da criança fala, foi maravilhoso, foi perfeito. Isso recompensa tudo. É a melhor coisa, né? É a melhor parte. E quais dificuldades você encontrou? As dificuldades são várias, né? Vamos começar a pontuar. A primeira dificuldade é você entrar no mercado. Pegar confiança. Porque você não tem ali a sua mesa montada. O cliente fala, ah, eu queria uma mesa assim. Mas você tem modelo? Não, não tem foto. Então, você tem que trabalhar a confiança do cliente. Essa, acho que foi a principal dificuldade que eu tive pra estar entrando no mercado. E em algum momento, assim, da sua carreira, você chegou a pensar em desistir e não quer mais? Sim, acontece. Acontece. Mas o amor, a paixão pelo que você faz supera tudo. Mas por ser corrida, você pensa em... Desistir, né? Não. Não? Eu falo, não, não quero mais. Não aguento mais. Mas não, não consigo. Não quero. Não quero. É paixão. E uma decoradora pode atuar particularmente ou vinculada a uma empresa? Pode particularmente. Ou pode ter um contrato com uma empresa, sim. Tem as duas opções, né? Sim. Mas diferencia muito? Sim. Eu sou particular. Então, eu tenho... Eu sou a MEI, né? Chamada o microempreendedor individual. Mas também tem as empresas principais que contratam. Ah, entendi. E quais as características necessárias pra se tornar uma decoradora? Ter bom gosto, criatividade? Criatividade, bom gosto, entusiasmo, amar o que faz. Acho que são as principais... É paciente, né? Paciência. Ai, eu quero isso e isso aqui é o mesmo. Disposição. Paciência, acho que é o principal. É, né? É. Imagino. E quais são as principais atividades de uma decoradora de eventos? Principais atividades? Decorar. É, decorar. Projetar o que você vai fazer. Eu acho que, acredito que seja em toda profissão, seja assim, você tem que se projetar. Você tem que saber o que você vai fazer, como vai fazer. Eu acho que é o principal. E quando o cliente pede assim, você já... Ele já detalha, eu quero assim, assim, ou você que tem que... Sim, como eu atendo muito pelo WhatsApp ou Facebook, né? Então, o cliente normalmente já vem assim com uma foto. Ah, você faz desse jeito. Aí você tem que explicar. Cada artista, porque a gente carrega com a gente que seja um artista. Cada artista trabalha de uma forma. Posso fazer assim, não vai ficar igual a esse artista. Mas eu faço o mais próximo possível. Entendi. E você trabalha em quais tipos de evento? Casamento? Meu foco principal é festa infantil. Mas eu pego casamento, noivado, aniversário adulto. O que tiver a gente pegar. Pegar. Se tiver que ser, vai. Vai. E vamos parar rapidinho? Vamos. Vamos para o intervalo. E já voltamos. Já voltamos. Hoje eu estou aqui para falar de alguns números do trabalho no Brasil. Nos últimos anos, houve um aumento de 7% na ocupação em todo o país. Para você ter uma ideia, são 272 mil trabalhadores a mais nas cidades e no campo. É o maior aumento em mais de uma década. Esses números seriam excelentes se eu não estivesse falando sobre trabalho de crianças e adolescentes. Pois é. Em épocas de crise e de ausência de políticas públicas, as famílias acabam usando seus filhos para o complemento da renda. Crianças que deveriam estar na escola vivem nas ruas, em condições subhumanas, sujeitas a todo tipo de maus tratos e violência. Por isso, faça a sua parte, cobre das autoridades, não compre nada de crianças e denuncie qualquer tipo de exploração através do Disque 100. O trabalho infantil não dignifica ninguém. Estamos aqui com o cantor Tiaguinho. Agora conta para a gente qual que é o seu maior sucesso. O maior sucesso da minha vida foi o tratamento da tuberculose. Eu achava que essa doença não existia mais. Mas descobri que existe e tem cura. O tratamento é gratuito e tem que ser feito até o fim. E descobri também que o apoio da família e dos amigos é fundamental. Se você tosse por mais de três semanas, vá a uma unidade de saúde. E se você conhece alguém que tem tuberculose, dê seu apoio. Estamos aqui com o cantor Tiaguinho. Agora conta para o mosquito da dengue Não vamos deixar ele se proliferar É só não deixar água limpa acumulada Tem natas, pneus velhos, caixa d'água O mosquito da dengue é rachado Com tom escuro E manchas brancas E os sintomas da doença Quando aparecem Você vai sentir Você vai notar São manchas na pele Dores no corpo Enjoo e febre forte Que parece queimar Não vamos dar chance Pro mosquito da dengue Não vamos dar chance Pro mosquito da dengue Não vamos dar chance Voltamos, pessoal Não disse que era rápido? Rapidinho E vamos lá continuar Regina, além de decoradora Eu fiquei sabendo Que você também faz arte com balões Que é uma coisa nova Você pode nos contar um pouco sobre isso? Sim A arte com balões tem há pouco tempo Que eu estou trabalhando E eu me formei agora em agosto Pelo curso ouro da Happy Day Ah, também tem um curso só para isso? Tem um curso só para isso Foi um seminário de três dias Onde a gente desenvolvia Várias tarefas e competições Bom, foi demais Foi um sonho Que legal Mas aí você já começou a praticar? Sim, eu já comecei a praticar Nesse curso a gente aprendeu a fazer esculturas E demais coisas Logo em seguida eu já fui para um curso em Curitiba Também sobre curso de balões E também peguei mais uma formação E agora eu pretendo trazer para a Suzana Essa novidade Morais 3D Escultura 3D Personagens Coisas que a gente não está acostumado a ver aqui Com balões Com balões Deve ser legal Eu achei engraçado que os cachorrinhos assim Enrolados Não Esculturas de um metro e meio Eita Nossa As princesas É um trabalho super bacana E deve ser demorado Sim É um trabalho Bem Artesanal, né? Leva tempo Leva tempo Leva dedicação E tentar conciliar os dois É o que eu mais quero fazer E trazer para cá Essa novidade em Suzano E no Alto Tietê, né? Que legal Vai ser bem legal Nossa, não imaginava 3D Né? Que legal Aí quem for conhecer depois disso Já vai saber quem é você É, né? Sabe quem contratar para decorar É E vamos continuar então Teve alguma situação que mais te marcou Em algum evento? Alguma coisa? Sim É Foi uma Uma festa Que eu peguei E cheguei Acontece Atrás dos Acontestes, né? E eu cheguei atrasada na festa E a pressão ali Só eu e minha auxiliar E para a gente conseguir terminar Foi bem complicado Porque aí chegou o horário dos Dos convidados chegar E você não conseguiu terminar Foi a primeira falha que eu tive E eu espero ser a última falha também Mas me marcou muito Mas legal dela reconhecer Você reconhecer E tudo bem E saber melhorar cada vez mais Que bom E tem alguma parte do seu trabalho Que mais gosta e que menos gosta? A parte que eu mais gosto É quando chega o final da festa E o cliente fala Eu amei Foi perfeito Foi meu sonho A parte que você menos gosta Eu acho que é até o dia De chegar a festa Porque é que nem eu falo Para os meus clientes Eu fico ansiosa Você fica ansiosa Então a gente tem que manter a calma No final tudo vai dar certo Ai, amei Porque além da decoração Eu trabalho com os personalizados também Que é a scrapbook A silhuete Então tem aqueles detalhezinhos Tubete Caixinha Essas coisas Então detalha muito Você tem que saber trabalhar Tem um detalhadinho Não é só a decoração Não é só a decoração Não é só chegar Montar a mesa Você tem que É um trabalho que normalmente Eu pego o cliente Seis meses antes Então você vai trabalhando Com esse cliente A um bom tempo No final você acaba se tornando amiga Mas até chegar o dia da festa Eita, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? E se você atrasar Elas começam a te ligar Então é assim É uma responsabilidade muito grande Você trabalha com sonhos Então você tem que saber lidar Verdade E uma parte que todo mundo quer saber sempre De todas as profissões Qual é a média salarial de uma decoradora? A média salarial é em torno de 2 mil, 2 mil e 500 Mas varia muito Se você está começando agora É por aí Tem, lógico Tem profissionais tops Que faz uma festa por menos de 15 mil reais Nossa Mas no final do mês Eu estou começando agora Principalmente quando é casamento Eu acho que é uma coisa mais Não, casamento é mais detalhado É algo mais Que você tem que saber lidar mesmo É mais cuidado Que aí você é mais caro Tem mais caro É mais dedicação E tem que ter mais pessoas trabalhando com você E que conselhos você pode deixar Para aqueles que querem ser decorador? Decorador? É Use e abuse da sua criatividade Estude bastante Utilize a internet Como sua fonte de inspiração Procure não Não focar tanto só em um decorador Busque inspirações Busque foco Tente deixar a sua marca A sua personalização É que nem eu falo Você trabalhar com decoração Você está trabalhando com sonhos Então Cada festa é única Se dedique Se torne o sonho daquela pessoa Que está deixando nas suas mãos A realidade Ai que bonito E agora? Acabando Estamos chegando ao fim Peço para que você se despeça Passe seus contatos Porque é o pessoal Que precisa saber Bom A minha página de trabalho É Nossa Festa Decorações Decorações e personalizados No Facebook No Instagram Está como Nossa Festa Decorações Suzano Meu WhatsApp É o 9725 89870 E é mais essas partes Tem também o meu e-mail Que é Regina Ramos LV Arroba IG .com.br Isso A gente vai marcar aqui na descrição O Facebook É verdade Vai ter lá tudo Só clicar ali Já vai entrar rapidinho Curta a minha página É Muito obrigada pela presença Obrigada a vocês Pela honra de estar aqui Pela confiança A gente que agradece Acho que ajudou muita gente E eu queria deixar um recadinho Sobre o meu curso Que vai ter aqui em Suzano Que vai ser no dia 30 de outubro No Tênis Clube Entrem no WhatsApp Para vocês pegarem mais detalhes Só manda mensagem lá Isso Só manda mensagem Muito obrigada A gente agradece muito Obrigada a vocês Meninas Foi muito bom Eu espero que todos tenham gostado E vamos falar do nosso WhatsApp Que agora a nossa rádio também Tem um WhatsApp Que está fenomenal Qual é o número, Miriam? 9 70 744103 DDD11 Isso mesmo Só mandar uma mensagem Manda uma mensagem lá Interajam com a gente Isso E é isso Não esqueçam de curtir A página da rádio também E até semana que vem Isso mesmo Até semana que vem Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau, gente Obrigada E aí Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau